A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu ontem o ofício do governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, indicando o ex-deputado e atual secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em razão da aposentadoria do ex-conselheiro Nestor Batista. O deputado Luiz Cláudio Romanelli fez a leitura do ofício em plenário. O ofício que vem oriundo da governadoria, assinado pelo governador do Estado, Carlos Massa, ofício número 580, 2022, em que ao mesmo tempo que cumprimenta essa casa, e com fundamento no artigo 87, inciso 15º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 126, inciso 1º da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, indica o senhor Augustinho Zucchi, RG nº 1735768, dígito 9, para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Logo na sequência, o presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, do PSD, solicitou aos líderes partidários a indicação dos integrantes que irão compor a comissão especial, que vai analisar o nome indicado pelo governador para a vaga. Comunico com os senhores deputados que, considerando o recebimento do ofício do governador, em que indica o senhor Augustinho Zucchi, para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, faz-se necessário a criação da comissão especial, na forma dos artigos 67, inciso 4º e 249 do Regimento Interno. Solicito aos líderes que procedam à indicação dos respectivos membros, nos termos do artigo 66, parágrafo 2º do Regimento Interno, e informo o quociente necessário à formação da comissão especial, assim composta. Por telefone, Augustinho Zucchi disse à TV Sudoeste, que vai aguardar o posicionamento da Assembleia Legislativa na próxima semana, para comentar sobre sua indicação ao Tribunal de Contas. Mas, em nota oficial divulgada ontem, ainda disse Abre aspas É uma grande honra para mim receber essa indicação do governador Ratinho Júnior, que sempre prezou pela seriedade da função pública. Tenho gratidão por esse reconhecimento, que é acompanhado de uma responsabilidade muito grande, fecha aspas, disse Zucchi. 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 Zucchi.